Muita comida, gente bonita, música boa. Assim foi o Dia do Mídia, uma festa organizada pela Record Goiás dedicada a profissionais de agências de publicidade e propaganda. O evento aconteceu na Cervejaria Dias, no Jardim Goiás. O profissional do Mídia é muito importante no nosso negócio porque é ele que faz a conexão entre as marcas e os consumidores. Então ele monta as estratégias melhores para que através das campanhas publicitárias o nosso cliente possa alcançar o objetivo que é vender. E a gente fica muito feliz de poder proporcionar uma festa como essa. O Dia do Mídia foi dia 21, mas estamos comemorando hoje. E eu quero deixar os meus parabéns a todos esses profissionais que fazem a diferença no nosso segmento. Todo mercado publicitário se faz presente. A gente coloca o pano de fundo do Mídia, que é o principal profissional que lida com os veículos. Lida com a televisão, lida com o jornal, lida com a rádio, lida com a internet. Esse profissional escolhe a campanha do cliente, a melhor campanha, para vender mais e mexer com a economia do país. Esses profissionais criativos levam a mensagem das empresas de forma clara e precisa até você, telespectador da Record. O papel do Mídia é trazer toda a estratégia que a marca vai utilizar para poder fazer a sua publicidade no mercado. A Record tem feito um excelente trabalho aqui no estado de Goiás, muito parceira, sempre muito presente mesmo. Parceira há mais de 20 anos da Record Goiás, a MP Mídia também marcou presença e falou da importância da Record para o mercado estadual. Os clientes sempre têm gostado bastante de trabalhar com a emissora e de anunciar, porque vê um potencial grande para as marcas, então eles têm aceitado bastante as nossas propostas e a emissora tem entregado muito bem. O nosso trabalho dentro da Rede Estático é levar a marca para que todo mundo conheça não só a questão dos produtos, mas que ele entenda que a gente tem uma missão, valores da marca e que isso se torne importante tanto quanto os produtos. O Dia do Mídia foi celebrado em grande estilo, estreitando o relacionamento entre a Record Goiás e as agências de publicidade. Esse evento, além de aproximar, reforça essa grade que nós temos, que é uma grade local com mais de oito horas de programação feita totalmente aqui para o Estado, além dos nossos projetos especiais, como a Araguaia, que já está no ar, né? Então, assim, inclusive a gente faz um convite aos nossos telespectadores para acompanhar a Record, o Record na Araguaia, que é esse grande projeto de sustentabilidade. A Record Goiás tem mais de oito horas de programação local e além dos repórteres e dos jornalistas que ficam atrás das câmeras, são eles, os apresentadores, que levam até você a notícia de forma clara e de uma forma que todo mundo entende, né, Magro? É, a gente é popular assumido, né? Até meio caipira assumido também. A gente é junino, 12 meses do ano. A gente procura ser claro, a gente procura ser mais povo e ter a linguagem das pessoas que nos assistem. Essa linguagem popular conquista todo mundo. A Record consegue levar a informação mais clara, mais leve, de forma com que a população consiga entender de uma forma mais dinâmica, mais fácil, mais leve, bem clara. O balanço geral nos bairros é uma grande marca da Record. O projeto leva a TV até o povo. É um projeto que leva a estrutura da Record até a população e eu sempre faço questão de não só no ar, mas também lá no local do evento, manter contato, conversar com as pessoas. Então o balanço geral nos bairros é uma forma de aproximar as pessoas na tela, quem está assistindo a gente e também as pessoas que vão lá para assistir. Então agora a próxima edição é de número 159, é sucesso absoluto. Junto com o mês de julho, também chega uma das épocas mais aguardadas pelo goiano, o Araguaia, um dos projetos mais cobiçados da Record. A cada ano que passa, cresce ainda mais, nós estaremos lá para colocar o pé na areia, para passar o repelente e para curtir muito a programação da Record. Vai ser show, mais um ano a gente ir lá no Record, no Araguaia. O Araguaia hoje é um dos nossos pontos de parceria atualmente, porque temos a sustentabilidade no nosso DNA, não só nós da DEMAR, mas também a Record. E nós estamos juntos no apoio ao Rio Araguaia, na preservação, mas na construção de uma educação ambiental que proteja, preserve e desenvolva o Rio. E como toda festa tem que ter um bom show, a música de hoje foi por conta da banda Forrojim. E foi um prazer estar aqui com vocês no Dia do Mídia, fazendo esse shot gostoso. Manda Forrojim, obrigado pelo convite e só a gente fera aí hoje, hein? Música Música